O quanto mais se afastava do mundo ao redor, mais exuberante tornava seus sonhos. Lançado em abril de 2017 pela distribuidora e desenvolvedora Hunkback Studio, Gloom é um jogo de ação em 2D que traz grande referência ao universo de Lovecraft. No primeiro momento, temos a sensação de estar jogando uma mistura de Bloodborne e Limbo. O jogo é procedural, isso quer dizer que cada vez que você reinicia o jogo, um novo cenário se aparece. Você é um sonhador sem nome, tentando descobrir os mistérios desse sonho comum. Cada vez que você começa o jogo, você é uma jornada, se envolve num universo de pesadelos, monstros, criaturas estranhas e até algo que parece ser um tipo de culto. Bem ao estilo Lovecraftiano. As fases são geradas proceduralmente. Quer dizer que cada vez que você passa por uma sala, uma nova sala diferente vai aparecer. Inimigos diferentes serão colocados e desafios diferentes estarão na sua frente. Sorte é um elemento muito importante nesse jogo. Tanto a sorte do seu personagem, quanto a sorte de você como jogador. Não é difícil você passar por uma sala que é muito fácil e se deparar com um desafio quase impossível. Inclusive, os chefes de fases também são gerados proceduralmente. Tem uma variação de pelo menos dois ou três chefes possíveis em cada fase. Melancolia, que é o nome desse jogo. Tem também uma mensagem subentendida sobre você estar mergulhando cada vez mais dentro de um desafio. Cada vez que você passa por um cenário, você acaba mais profundamente dentro de si mesmo. Até que eventualmente você tem que encarar seu maior inimigo. E quando você encara seu maior inimigo, é que o verdadeiro jogo, o verdadeiro desafio começa. Ao começar o jogo, tudo é novidade. Você não sabe quem faz nenhum dos itens e precisa pegar cada um deles e ir descobrindo nas páginas do The Cronomicon para saber mais sobre esse universo fantástico e aterrorizador. Cronom é artisticamente uma obra de arte belíssima. A estética minimalista, o uso de luz e sombras, faz com que o cenário tenha uma certa profundidade que até chega a ser difícil de descrever. Por mais que seja um cenário de terror, dá pra sentir a melancolia e a tristeza desse cenário. Sentimento esse bastante enfatizado pela trilha sonora que não deixa nada a desejar. O hub inicial traz algumas figuras e cada vez que você entra nesse hub, as figuras mudam um pouco. Apenas o vendedor se mantém. E com ele, você pode usar tokens para comprar itens ou armas. Mas como no jogo, tudo é uma surpresa, você vai gastar um token para comprar uma arma. Mas só na sala seguinte, quando você começar a jornada, você vai descobrir qual arma você comprou. Isso faz com que o jogador não fique preso à sua zona de conforto de querer, por exemplo, sempre usar uma espada grande. Ou querer usar sempre uma espada curta, uma espada rápida. Você tem que se adaptar ao que o jogo oferece. Todas as armas são bem equilibradas. Algumas são fortes pra você dar duas pancadas e vencer o inimigo. Algumas são rápidas pra você bater várias vezes e desviar antes de ser atingido. E todas as armas têm uma linha de evolução, inclusive as armas de fogo. Você tem o que eu chamo de nível 1 e de nível 2. Tem apenas um upgrade. É muito legal você pegar uma arma e depois evoluir ela e de repente ela começa a soltar ataques extras além do seu próprio golpe efetivo. Mas assim como um sonho, Krum é uma experiência curta. Parece que é uma jornada longa, mas em menos de 20 minutos você pode chegar ao final do jogo. Se você conseguir pegar todos os caminhos alternativos, em aproximadamente 25 minutos você finaliza o jogo. Ou não. Porque é um jogo muito difícil. Eu mesmo demorei várias rodadas pra conseguir chegar no final. Até hoje nunca consegui matar todos os chefes dessa jornada. O meu cenário favorito no jogo é o terceiro. Onde tem a maior influência Lovecraftiana. Onde mesmo as criaturas é difícil você pensar se são pessoas ou se são seres de outra dimensão. Afinal tudo parte de um sonho, não é mesmo? Nesse vídeo deixei de fora os segredos. Que é pra você jogador ter o prazer de descobri-los. Espero que tenham gostado do vídeo. Se possível, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Deixe nos comentários outros jogos. Ou se você já conhecia esse jogo. Um abraço. E até a próxima.